Olá, neste vídeo nós iremos tratar do exame de pedidos patentes, iremos abordar a questão da aplicação industrial, conceitos gerais. Segundo o artigo 15 da lei de propriedade industrial, LPI, lei 9279, a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Segundo o dicionário Wise, o termo indústria tem origem no latim e significa zelo, atividade, aplicação, empenho, trabalho, esforço, diligência, rapidez. O termo em português tem origem no século XIV, com esse sentido de habilidade, aptidão, destreza para realizar algo. No século XIX, ele adquiriu também o sentido de conjunto das atividades econômicas, que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes de energia, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção ou de consumo. Então, podemos ver que o conceito de indústria, ele não é estático, ele muda com o tempo. O conceito de aplicação industrial implica em haver, a invenção tem que ter aplicação em algum setor técnico, diretamente voltado ao sistema produtivo. Os sistemas produtivos são divididos em três grandes áreas. O setor primário, que envolve agricultura, extrativismo. O setor secundário, é a área responsável por transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas, é o setor da produção industrial. E o setor terciário, que é o setor de comércios e serviços, bancos, etc. É também o setor em que ocorrem as atividades que não estão relacionadas à produção de mercadorias. Então, é importante dizer que a invenção, ela vai trazer um produto ou processo que seja aplicado não somente nesse segundo setor, setor industrial, mas também na agricultura e também no setor de serviços. Algum produto, processo que seja aplicado nesse setor, pode ser, ter aplicação industrial. Na Europa, o Bosa Vapil, uma decisão, ele salienta que o conceito de indústria não é sinônimo do conceito de técnico. O artigo 57 da Convenção Europeia de Patentes, em alemão, utiliza o termo Geverblis, que claramente não se limita à indústria, mas também ao comércio. Portanto, ele tem um alcance mais amplo. Pontes de Miranda, comentando a lei de 1945, observa que a industriabilidade é a industrialização imediata. Se a invenção somente pode servir ao uso posterior, especial, nem por isso se há de reputar não industrial, pois a industrialidade é apreciada quanto à produção ou ao consumo. TRIPS, no artigo 27, estabelece que os critérios de patentibilidade são de que a invenção seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Há, contudo, uma ressalva em TRIPS, que estabelece que podem ser considerados por um membro os termos passível de aplicação industrial e utilizável como sinônimos. Naturalmente, está havendo uma referência a dois termos usados na Europa, aplicação industrial, e nos Estados Unidos, que é o conceito de utility. Os países em desenvolvimento concentraram suas tentativas de flexibilização de TRIPS, procurando aumentar a lista de matérias excluídas de patentibilidade, não apresentando qualquer proposta ao conceito de aplicação industrial, que poderia ser também uma anelha de restringir a patentibilidade. Enquanto o artigo 27 de TRIPS se refere à Capable of Industrial Application, a Convenção Europeia de Patentes, no artigo 57, se refere à Suscetible of Industrial Application. No entanto, não se observa qualquer mudança de significado entre capaz de ser aplicada à indústria ou ser suscetível de ser aplicada à indústria. É a mesma coisa. A diretriz do PCT faz a mesma ressalva de que a Autoridade Internacional de Exame pode considerar o termo aplicação industrial como sinônimo de utilizável. Durante as discussões da Conferência de Washington, que deu origem ao PCT, o artigo 33.4, que trata do conceito de aplicação industrial, foi questionado pela Argentina, que pleiteava que uma redação que permitisse aos Estados-membros interpretar o conceito de aplicação industrial conforme suas legislações domésticas. Segundo a ONP, a palavra indústria deve ser entendida em seu sentido amplo, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico. Isto é, uma atividade que pertence às técnicas úteis ou práticas, diferentes das técnicas estéticas. Indústria não implica necessariamente no uso de uma máquina ou fabricação de um artigo. Poderia abranger, por exemplo, um processo para dispersar neblina ou para converter a energia de uma forma para a outra. Isso no guia do PCT. O PCT estabelece duas possibilidades de critérios a serem adotados pelas autoridades de busca e exame. No primeiro critério, aplica-se o conceito de utilidade, pelo qual o pedido deve se mostrar uma aplicação específica. O pedido que trate de desordem na saúde, em geral, não seria considerado específico. Ele teria de dizer especificamente qual é a desordem que ele está se referindo, qual é a doença que está se referindo. Ele teria de ser também substancial, ou seja, sua utilidade e efeitos devem ser reais, comprovados e incríveis. Sua lógica deve ser convincente para o técnico do assunto se convença da sua utilidade. Esse é o conceito de utilidade. Uma segunda opção que a autoridade de busca e exame pode adotar é o critério de aplicação industrial. Uma das condições para a caracterização de aplicação industrial é de que o pedido descreva a invenção de modo suficientemente claro e completo, definindo meios e modos para a realização da invenção por um técnico no assunto. A Convenção da União de Paris não trata especificamente do tema aplicação industrial, porém, no artigo 1º, parágrafo 3º, é dito que a propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio, propriamente dito, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo, vinhos, cereais, tabaco e etc. Ou seja, subentende-se que as patentes de invenção de que trata a propriedade industrial, que ela diga que a propriedade industrial trata as patentes de invenção, elas devam ter aplicação industrial, isso segundo o entendimento do ICUP, um entendimento mais amplo de indústria, não restrito apenas à indústria e comércio. A concepção do termo indústria como remetendo apenas aos aspectos fabris, da produção, remonta à época da Revolução Industrial, não se ajusta a uma época marcada com uma sociedade denominada pós-industrial, que é a que vivemos. O conceito de indústria precisa ser ampliado, não pode ser restrito aquela unidade fabril. Isso já é observado por alguns analistas da obra de Karl Marx, Vinícius Oliveira Santos, ele diz que o conceito marxiano de capital industrial, em vez de restringir a fábrica, dá a devida fundamentação teórica em termos desenvolvidos recentemente, por exemplo, a água indústria e a indústria de serviços. Partindo da análise de Marx, defende-se a ideia de que o conceito de indústria deve ter um conceito abrangente, envolvendo setores produtivos para além da fábrica, o que explica a atividade de produção de valor em outros ramos. Então veja que o conceito de indústria deve ser amplo. Para Pouillet, a aplicação industrial de uma criação não necessariamente garante sua patentibilidade, como ocorre, por exemplo, com as marcas e desenhos industriais. Diz Pouillet, não é suficiente que a criação se conecte de um modo mais ou menos direto ao domínio da indústria. Faz-se necessário, ainda que ela produza um resultado industrial. A lei diz a esse propósito que trata de um interesse da indústria e não de um interesse da ciência. Então veja, eu tenho desenhos industriais, eles são voltados para a indústria, para os produtos industriais, e no entanto eles não têm propriamente uma aplicação industrial. Então a Pouillet diz, há que se ter, produzir um resultado industrial. A legislação francesa de 68, ela exigia que as invenções tivessem um caráter industrial. E com a adequação à Convenção Europeia de Patentes de 78, o alinhamento à jurisprudência da lei francesa, exige agora que a invenção tenha suscetível de aplicação industrial. Então houve uma mudança de aplicação industrial, que é um critério menos severo que o caráter industrial da lei anterior. Paul Mateli, observa que a legislação francesa, em seu artigo que trata da aplicação industrial, considera que uma invenção é suscetível de aplicação industrial, se puder ser fabricada ou utilizada na indústria. Essa conjunção ou permite, numa interpretação liberal, considerar com aplicação industrial, mesmo aquilo que não tenha utilidade na indústria. Quando ele diz que é suscetível de aplicação industrial, que puder ser fabricado ou utilizado. Então se eu tiver um objeto inútil para a indústria, mas que possa ser fabricado, ele teria aplicação industrial. Bom, esse entendimento é observado por Paul Mateli. No entanto, ele não se aplica à lei de propriedade industrial, que também tem esse ou lá, mas exige-se que haja um resultado industrial, que haja a solução de um problema técnico. Na Europa, uma decisão do Boris Lovapil observa que o método aplicado em salões de beleza se enquadra dentro do conceito de indústria. Em outra decisão, a Corte conclui que as exclusões para invenções implementadas de programas de computador devem, em geral, ser entendidas como matérias não consideradas invenção, por falta de aspecto técnico. Mas não pelo fato de que não possam ser feitos os atos comercializados, e, dessa forma, não necessariamente estão excluídas por falta de aplicação industrial. Portanto, na visão da Europa, da Apple, todos os programas de computador dizem respeito à chamada indústria de software e atendem ao critério de aplicação industrial. Não é essa a objeção que vai ser feita. A objeção que vai ser feita por não se enquadrar como invenção. Conclusão. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria. Essa indústria é englobando a agricultura, a tecnologia da informação, a indústria cosmética e outros. O conceito de indústria evolui com o tempo e é bem abrangente, a ponto de englobar diversos setores, não apenas o setor propriamente industrial, o setor secundário da atividade econômica. O conceito de utilidade norte-americano se diferencia do conceito de aplicação industrial europeu e, por isso, o PCT oferece as duas opções para serem adotadas pelas autoridades de busca. Muito obrigado. 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 Obrigado.